E aí pessoal, hoje eu vim trazer para vocês mais esse comparativo, que legal pra caramba, bem sucinto, bem rápido porque a HP acabou de soltar 2874, impressorinha pequena aí e tem a sua irmãzinha 2774 muitas pessoas perguntam a diferença, qual a diferença de uma, qual a diferença de outra então eu vim já mostrar para você essa diferença, então eu não vou ficar delongando muito só vou pedir para você aí, tá, que você curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo aí embaixo aqui tem os links, se for comprar qualquer equipamento, dê preferência para os nossos links aqui vambora então começar o vídeo então, para começar, são duas impressoras multifuncionais então você que está querendo uma multifuncional com custo baixo para comprar essa impressora e não vai super comprar aí, com muita impressão, com gás, porque você vai imprimir pouquíssimo, beleza? o painel é igual, a cor é igual, a resolução de impressão é igual, tá certo? a velocidade de impressão também continua a mesma, que era 7.5 em preto, 5.5 em color, tá certo? ela é uma impressora bivolt, e um detalhe interessante, ela não vem com cabo USB por quê? porque ela é Wi-Fi, Wi-Fi direto, já tem tudo, você consegue conectar e você pode usar o cabo de acordo com o fabricante que você tem na sua casa, em que muitas pessoas já tem cabo de outras impressoras e vai servir o cabo USB de qualquer outro equipamento que você tiver então você pode usar esse cabo, então nenhuma das busses, no caso dessa aí, 2874 e 2774, tem esse cabo, tá bom? outro detalhe importante nesse equipamento agora, é que você, quando vai imprimir, se você falar assim ah, vou imprimir, quero imprimir papel fotográfico, tem como imprimir, não foi feita para foto mas tem como você imprimir, e ela suporta a gramatura alta, o fabricante promete até 300 gramas aí no papel dá para você puxar, já viu algumas impressões, já fez impressão também na impressora dessa na irmãzinha dela mais antiga, 2774, realmente ela puxa, papel fotográfico normalmente não é impressora para você imprimir todo dia, fotografia, é só para casa, mas dá para você imprimir então ela foi feita para isso, para você fazer coisas esporádicas, fazer um boleto você trabalha dentro de casa de home office, você quer fazer alguma coisinha ali, top você vai ter tudo ali na sua mão para você fazer os canes dela tem uma resolução razoável aí, você tem 1200 dpi por 1200 dpi fica bom os estalinhamentos, dá para você usar tranquilamente a impressora bem intuitiva, fácil de instalar, tem instalação e se você, né, usa, que é o mais importante, deixa eu começar o dela você usa até 100 páginas por vez, imprimir até 100 páginas aí no máximo, no máximo, 1.500 páginas, você pode até usar esse equipamento mas o certo, o aconselhável é ter 100 páginas, no máximo 150 por vez aí que é aconselhável passando disso, você quer economizar, você quer ter um custo menor na impressão porque a gente sabe que o cartucho, apesar de ser um negócio que é prático ele é caro, ele fica caro para você comprar o custo de tinta ele fica um pouco mais caro, você tem que comprar uma tinta de tinta e tem a irmã delas, né, que são, que é a 581 tem aqui, ó, tem um vídeo que a gente fez completo não só da impressora falando de tudo sobre ela mas também falando da instalação, mostrando como é que instala, mostrando tudo tudo direitinho, vou deixar o vídeo aí no caixa para você aí tá, se você quer uma impressora primeira acima disso aí que eu estou falando e essas aí, é só ter 100, 150 folhas então não adianta você querer pegar a impressora e esgoelar ela até porque vai ficar bem mais caro para você, tá bom vai ficar um custo maior para você fazer isso porque você vai usar cartucho e falando agora em cartuchos as duas usam o mesmo tipo de cartucho, que é o 667 tem a versão dele normal, comum, que é o menos tinta que é um pouco mais em conta e tem a versão XL, tem muito mais tinta aqui embaixo na descrição vai ter o link de tudo e você pode ir no Instagram também marca o nosso Instagram lá, gente tá sempre respondendo perguntas dá um pulinho lá, rapidamente, tá e aqui embaixo tem os links, igual eu falei de compra de impressora, de tudo, informações e esse comparativo de hoje, ele é sucinto porém, lá no nosso blog, como sempre a gente deixa tudo completo tá completado, inclusive com cartucho com valor, com loja para comprar com tudo lá e outras especificações só você dar um pulo link também que é na descrição então, Fábio, qual a diferença então desse equipamento, que até agora não vi diferença nenhuma, você tá falando aí a diferença das duas impressoras é o seguinte a 2874, ela gasta um pouco mais energia do que a outra mas não é à toa que ela gasta um pouco mais ela gasta um pouco mais porque ela tem uma memória um pouco menor mas eu vou justificar isso agora ela tem uma memória de 64 para armazenar as informações que vem do computador, do seu tablet, do seu celular para passar para o processadorzinho dela que é de 1 GHz né já a outra, sua antiga 2774 ela tem 86 de memória só que um processador de 180 e ela gasta um pouco menos tá bom? 1.7 watts aí então, o que que acontece? o que que isso implica? nossa Fábio, mas a diferença do processador por que que a memória não dói e tal? porque se a outra tem um processador melhor ela vai poder liberar a sua máquina um pouco mais rápido apesar da memória de 648, 86 o cara, a memória vai iniciar vai mas por que que a outra precisa de uma memória maior? porque a outra tem um processador que demora mais processar os dados então ela tem que armazenar o que tá mandando mais tem que ter mais armazenamento para suportar essa carga e ela processar mais lento e dar tempo de imprimir agora, vai afetar na impressão? nem sempre mas a mais nova essa mais nova por ser um processador mais rápido ela vai liberar a sua máquina mais rápido vai fazer com que alguns impressos sejam mais rápidos com certeza então, pra que eu indicaria assim, se uma pessoa fosse comprar eu indicaria comprar 2874 por esse motivo porque ela vai estar com o processamento mais atualizado ela é uma impressora mais atualizada tá bom? então essa é uma diferença crucial entre as duas são a maior diferença que eu vi entre as duas então se você quer saber quer saber a diferença tá aí a diferença é o processador de uma é de 1 GHz de 1000, vamos dizer assim e a outra é de 780 só 1 MHz essa é a diferença e a memória tá bom? essa é a diferença maior das duas então eu te espero que você tenha gostado do vídeo fico por aqui tá? se você gostou compartilha não deixa de compartilhar curte aí esse vídeo olha na descrição como eu falei a compra se você quiser comprar tem link na descrição e no nosso blog tem a matéria completa não só disso aqui como outros e nosso Instagram pra não esquecer novamente tá aí pra você ir lá porque lá eu respondo perguntas lá faço enquetes ali pro pessoal beleza? um abraço pra você até o próximo vídeo até o próximo dia tchau tchau